Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trouxemos mais um app, esse nem é um jogo, é um app pelo jeito musical que se chama Bella Ciao Piano, acho que a gente vai tocar alguma coisa aqui lembrando que eu não abri o app ainda, é a primeira vez que estou abrindo seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de nunca ter jogado e já fazer o gameplay então vamos clicar aqui em play para ver o que vai aparecer aqui o louco, mas game over já? Ué, agora que eu não entendi nada vamos ver, vamos ver ah tá entendi, você está clicando aqui nos... ai ai, já era nos... não é quadrado, nos retângulo preto cada vez vai ficando mais... deixa eu só abaixar um pouquinho, senão vocês não vão ouvir eu falar agora vamos tirar aqui o gravador e colocar mais para cima que ele pode estar estorvando a gente então vamos lá, vamos tentar de novo Bella Ciao Piano agora estou pegando o jeito aqui quem gosta então de um app musical esse aqui é um prato cheio, tá opa, passou um ah, mas não é justo passar um só e já dá game over aí eu tenho que começar tudo de novo tem que assistir um anúncio de quebra ainda com calma ó né ó 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 Passou ruim, já era. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. É, tá difícil, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.